Eita Eita porra Para de apontar o dedo Não cara Bate em mim não Filha da puta Não cara Que? Como é que joga GTA cara? Que? O cara me quebrou na porrada Que porra é essa cara? É, to vivo Olha que filha da puta cara Tá derrubando os caras cara Eu vou do Yoda? Não sei cara Eu tô num planeta aqui Tô criando meu personagem E a partir do momento que ele for criado Ele vai conhecer as pessoas na rua Essa que é a graça do roleplay chat Você viver a vida Ei Caralho esse maluco é brabo Porra Vai tomar no cu cara Não precisa, só vou mudar o cabelo Só aqui ó Já tamo no meu já Bonezinho Holy Holy Como é que eu tiro isso? Não, não quero usar boneco não Como é que tira cara? Não quero boneco não Cara Meu Não quero pôr boneco Não quero pôr boneco Cara Ah Foda-se Olha o caminhar Olha o caminhar Olha o caminhar Ele não anda Caralho Olha o tríceps Cê é louco Tio Ô Alô Sai do... Oi Tô ouvindo Alô, alô Tá me ouvindo? O que é você? Você? O que... Jailson Jailson é meu nome Jailson Oi 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 Primo Eu fiz a operação no dente Primo Eu não tava conseguindo falar Mas... Como é que você tá irmão? Eu tô bem Eu tô bem Eu tô com problema Eu não tava conseguindo falar com você Esse cara aqui é seu amigo? Esse cara aqui de máscara? Conheço não Ô senhor Ô senhor Tá precisando fazer uma dieta senhor Tá é Tá precisando fazer uma dietinha Não falo isso comigo não Esse senhor aqui Eu f*** isso Ô Maurício Vai na frente Maurício Se não f*** eu aqui atrás Isso Carro é rebaixado O senhor O senhor tem bala aqui atrás ou não? Tá chato Tá chato Tá chato Cara de Uber porra Quero bala Eu quero... Tem bala? Eu tô te buscando aqui de graça aí Como que é o seu nome? Meu nome é Celuero 5x7 Beleza senhor Você é de onde? Você é de onde hoje é isso? Ah Eu morava no interior Vim tentar vida aí na cidade grande Trabalhava com o que? Trabalhava na roça Ô Celuero Tem como você parar no hospital? Acho que eu tô com problema Com o meu braço aqui cara Ele no rumo não quer abaixar Deixa eu ver Ah não Isso aí é... Isso aí é problema no carro Aí ó Aí no carro tem um botão Que chama Bem Espero estar bem no carro aí Será? E senhor? Não tá indo não senhor Tenta sair do carro aí Deixa eu ver Aí 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 ó Vai Sai do carro aí Aí O senhor é médico? Trabalha... Tá na área Medicina? É meio perigoso Parado mesmo Trabalho com muita coisa Trabalho com muita coisa Ô Ô de bermuda Tá passando mal Eita Quebraram a moto Meu Deus Olha o sabor Esse aqui é o Jailson O de máscara de carnaval Eu Esse aqui é ali mais gordinho É meu primo Maurício Que isso? Eu ia fazer uma piada Não, não Para aí Menino de peso Não, não Não, não Ele é meu primo Não vai de coelho não Menino de peso Esse aqui Toma cuidado Tô morrendo de fome O cara foi me dar um McDonald's Lá no aeroporto Falou que era 5 mil dólares Me deu um soco E fugiu com o meu dinheiro Eita porra Acho que o senhor Tá precisando de alguns exames Tá bem pra cá Qualidade do senhor Ah, comida eu tenho Que é um sanduíche Ah, me dá uma comida então É, pelo tamanho do senhor Eu vou te dar 5, tá? Obrigado Nossa, eu tô De nada Isso é muito bom, sabia? Ô meu senhor Ô meu senhor Oi Aquele cara ali Precisa de ajuda, cara O IML tá vindo Cara, o IML tá fudido Meu É que o IML tá em greve Eu já Já verifiquei assim Esse cara aqui não tá bem não, cara Ah, ele tá pegando sal só Não tiraram nem a meia do cara, bicho É esse cara aqui que vai socorrer o cara lá Meu nome é Barry Allen Eu sou o homem mais rápido do mundo E olha lá E olha lá o gordinho correndo O que é isso, cara? Tu batou na polícia? Puta que pariu, cara Já não tem uma boa relação com eles Tu vai lá e bate neles Ah, pra você ser preso de novo Ô senhor O que o senhor tá acontecendo? Ô senhor O senhor bateu em mim por quê? Seu ladrão não, senhor Desce do carrinho Desce do carrinho Desce do carrinho Acosta aí Vamos só conversar aí, pô Aconteceu O senhor tá... Seu ladrão não, senhor Seu bateu em mim sem nada Aconteceu Já sei os procedimentos todos, senhor Tô aqui já Levanta aí Cooper, irmão Levanta aí, porra Calma aí, calma aí Tá batendo Só um segundinho Não, a gente ajuda você a levantar aqui Ô meu senhor Desacato na abordagem, ô cidadão Levanta aí Levanta aí, vai Tá voltando aí Tá difícil, né? Tá voltando, tá voltando Rapaz, bodybuild Vamos embora, vamos embora aí Hoje é isso Cinco, quatro Aí, tá de boa Ah, agora você tá de palhaçada, né, migão? Você tá... Palhaçada, palhaçada O desacato aí com a abordagem Que isso, senhor? Que isso? Caiu do... Que isso? Fica quieto aí Senhor, fica quieto aí Que ele tá desacatando a PM Durante a abordagem Amigo, eu te prender Algema, aprende Algema Algema e põe na aviatura Ele tem dislexia Ele tem dislexia Pode algemar Pode algemar Meu senhor, sou novo nessa cidade, senhor Calma lá Tem um problema de saúde, cara Algo é na cidade Isso não é problema meu Ô, meus senhores Eu tava com um probleminha ali De... Não tomando remédio hoje Você tem a... Você tem a... O direitivo de ficar quieto, tá? Tudo que você quer Vai ser usado para um presídio psiquiátrico, ok? Aí lá os médicos vão ter no senhor É, lá eu tô bem É, lá eu tô bem É, lá eu tô bem É, lá você pode resolver seu problema lá, tá? Beleza, beleza Sabe como é que é, pô? Mulher, foda, cara Você tem atestado médico? De algum problema? Não tem, não tem Que eu morava no interior, pô Tava no carnaval Cheguei esses dias na cidade aí Já viu, né? Ah, entendi Tava no bloquinho Pode soltar ele aí, o soldado Passa isso O cara tá me encoxando, cara Abuso de autoridade Fudeu, cara Deu ruim Vai lá junto com o meu colega lá Pode ir? Pode vir aqui, cidadão Vem comigo Mas como é que funciona isso aí, cara? Nunca... Primeira vez em cidade grande Então, é assim, ó Você vai me seguir Eu vou apresentar seus crimes, tá? Vou registrar uma ocorrência no seu nome De desacato, tá? Ah, não foi por mal não, meu senhor? E daí você vai ser encaminhada Não, tudo bem A gente vai aliviar pra você Porque não houve resistência de prisão, tá? Caralho, cara Beleza Entra ali na primeira Por gentileza, amigão Tô aqui Tô aqui uma palhaçada Essa cadeia aqui Tem algum palhaço aqui, moça? Ao invés de prender Quem tá assaltando as pessoas Na cidade aí Eu vou tá pegando o RG Tá pedindo aí Que você aceite Oi, desculpa, eu não vi Eu tô pegando o seu RG Pelo amor de Deus Quem não deve, não teme Pode olhar Tá tudo certo aí, cara Cheguei hoje O senhor chegou na cidade, meu querido Cheguei hoje Tava procurando um emprego Não tomei o meu remédio Aí eu tava... Certo, aí você já arrumou alguma coisa? É, eu tava trabalhando Eu ia começar a trabalhar como sedex Aí os senhores nos abordou Só que hoje eu não tomei meu remédio Aí eu queria levantar a mão E eu tava fazendo flexão É um problema que eu tenho desde criança Sabe como é que é? Como eu sou do interior Não tem médico Aí de vez em quando acontece esse tipo de coisa Não foi por mal, não Ó, é o seguinte, senhor Você vai tá sendo preso Três anos, tá? Pela acusação de desacato só, tá? Beleza Pô, três anos você não acha que é muito não, meu senhor? Acabei de chegar Não tenho nada na cidade ainda Criar um patrimônio aí Fica tranquilo Tenho criança lá no interior, pô O senhor tá perdendo muito tempo aqui já O senhor já podia tá lá Se é que o senhor me entende Acabar seus três anos rapidinho O senhor volta ao serviço Então bora que bora Como é que eu faço pra ir pra lá? Só aguardar Não, eu vou chamar um ônibus penitenciário Que ele vai te levar pra lá, tá? Beleza Esses caras aí não dá pra trocar ideia não Alô, tem alguém aí? E aí, parceiro E aí, rapaz Fez o que aí? Caralho Caralho Foi Forto de veículo e O tartaruga também, tá ligado? Porra, cara Tu é do crime, então? Eu sou, e você? Ah, o cara pediu pra eu levantar a mão Comecei a fazer flexão Me prendeu aí Três anos aí Sabe como é que é, né? Mas é do corre aqui Ah, adoro fazer isso Pô, mas e aí? Essa roupa aí Da hora, hein, mano? Porra Maneira, né? Você usa ela sempre? Mais ou menos Quando eu tô trabalhando Só quando eu tô trabalhando Entendi Da hora Tecnologia boa essa daí, hein? Massa, né? Massa Muito massa Você vai ficar mais quanto tempo aqui dentro? 23 anos Puta, tu tá fudido, hein, cara? Vou ficar só mais três minutinhos aqui Mas Três anos, desculpa Marquei a cara do policial ali Já sei quem é Vou atrás dele É? Tu é do corre, então? Tu é do corre, velho Meu nome é Roberto Golfinho Meu número é 320-6300 Tá, porra Ih, chegou a matraca Fudeu, cara Essa mulher fala que só desgraça Meu Deus, passa 23 anos aqui Você vai ficar quanto tempo aí, ó? Marcela, meu Deus Essa daí vai ficar uns 50 anos Tava falando lá no... Quanto? 30 anos Policial não tem que fazer, não Ih, eu vou falar que foi pouco Você tava enchendo o saco do cara lá, cara Uta, que páreo Ih, tô fora E aí, mano? Não falei que era rapidão? Ah, foi rapidinho Ô, aquela mulher é chata, hein, cara Porra Chata pra caralho Só deu 30 anos pra ela, porra Só Eu não podia... Eu ia adicionar mais 6 Mas eu fiquei com dó Meu amigo O pouco que eu fiquei com ela lá Eu já queria me matar Nunca lavo a boca Meu rapaz Vou curar um troco aí Demorou Manda bala aí E agora? O que eu faço? Será que se eu roubar carro aqui Vai dar Blade Blade? Filha da puta Tomar no cu Cala a boca aí, rapaz O que é que porra é essa, cara? Que viado Sai Como é que cancela a animação, cara? Tomar no cu Meu Que? Para Caralho Meu, eu não consigo parar, cara Vou pegar esse carro aqui, minha senhora E aí, rapaz Tudo bem aí? Tá tudo certo aí com você? Tá com algum problema? Posso te ajudar em alguma coisa, cara? Pô, esse carro aqui é brabo Vou de boa Crachou É incrível Desisto Ah, mas tá crashando toda hora, cara Tá crashando toda hora, cara Assim não tem como, cara Assim não tem como Não tem como Não tem como Não tem como